Irmãos e irmãs, o Senhor ama seu povo de verdade. Reza o salmista. Essa bela profissão de fé deve ser acolhida por nós com certeza de salvação. Celebremos com a esperança. E todo o povo te diz amém. Louvado seja nas criaturas, pelo sol lá nas alturas. Clareia o dia grande esplendor, adiante imagem de ti, Senhor. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de ti nos vêm e todo o povo te diz amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Que seja Deus que nos abençoe o amor de Deus. Reunidos nesta noite em torno do altar do Senhor, para celebrarmos juntos a Santa Eucaristia, celebrarmos os grandes mistérios da nossa fé, coloquemos diante do Senhor a nossa ação de graças, as nossas intenções, mas coloquemos também o nosso coração arrependido, reconhecendo que somos pecadores, que muitas vezes nos afastamos do Senhor com as nossas infidelidades, com os nossos pecados, com os nossos pecados, e supliquemos a sua misericórdia. Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, pelo irmão que não amei, Pela mão que lhe causei, piedade, pelo irmão que não amei, pela mão que lhe causei, piedade. Oh, Cristo, tem piedade de nós, oh, Cristo, tem piedade de nós, pelo bem que eu não fiz, Pela paz que eu não fiz, piedade, pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu não fiz, piedade. Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, pelo amor que sufoquei, Pela vida que matei, piedade de nós, pelo amor que sufoquei, pela vida que matei, piedade. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Olhe-nos. Ó Deus, olhai com bondade os que readmistes e adotaste-se como filhos e filhas, e concedeste-os que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Letura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, quando um de vós tem uma questão com o outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos em vez de recorrer aos santos? Digo isso? Para confusão vossa. Será então que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura ignorais que pessoas injustiças não terão parte do reino de Deus? Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem infeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores, terão parte do reino de Deus. E vós, isto é, alguns de vós, ereis isso. Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor ama seu povo de verdade 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 Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se a eu a quem o fez E se a um rei jubile no seu rei O Senhor ama seu povo de verdade O Senhor ama seu povo de verdade Com danças glorifiquem o seu nome Toque arpa e tambor a sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo de verdade E coroa com vitória os seus humildes O Senhor ama seu povo de verdade O Senhor ama seu povo de verdade Exultem os fiéis por sua glória E cantando-se levante de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca Eis a glória para todos os seus santos O Senhor ama seu povo de verdade O Senhor ama seu povo de verdade O Senhor ama seu povo de verdade Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar, passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu nome de apóstolos. Jesus, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André. Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamados Elota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Cedônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Santo Evangelho nos mostra nosso Senhor na montanha, nos dando o exemplo daquilo que nós devemos fazer sempre na nossa vida, que é a oração. O Senhor, Ele mesmo nos dá o exemplo. Ele subiu a montanha, e na montanha Ele nos ensina qual é este meio importantíssimo que temos para, por meio dEle, sermos iluminados em tudo aquilo que nós fazemos na vida. A oração. Aquele que se coloca diante de Deus em oração, este encontra a sua luz. Aquele que se coloca diante de Deus em oração, este consegue ter o discernimento para as suas ações. Nosso Senhor, em oração, mostra para nós o verdadeiro caminho, a verdadeira via que nós devemos assumir a cada dia na nossa existência neste mundo, que é o caminho da comunhão com Deus. E ninguém encontra este caminho se não reza. Ninguém encontra este caminho se não se coloca em oração. A oração deve ser a nossa primeira obrigação de cada dia. Todos os dias nós temos muitas obrigações a cumprir, muitos deveres, muitos afazeres, muitas tarefas, muitas coisas para nos preocuparmos, dedicarmos o nosso tempo, a nossa atenção. E também muitas vezes dedicamos tempo a coisas também que não têm muita importância. algumas coisas que também não têm importância alguma. E em meio a tudo isto, em meio ao tempo que empregamos nas nossas obrigações, e em meio também à perda de tempo, que muitas vezes nós desperdiçamos, em meio a futilidades da vida, nós temos algo que é primordial, que é o mais importante, que é nos colocarmos em oração. Quando nós entendemos a importância da oração para a nossa vida, nós conseguimos agir melhor. Quando nós entendemos a importância da oração para a nossa vida, nós conseguimos ter discernimento, conseguimos receber a verdadeira orientação que nós precisamos, que é a orientação que o próprio Senhor nos dá por meio da sua palavra. Na oração, quando nos colocamos diante do Senhor, nós podemos escutá-lo, podemos acolhê-lo, podemos sentir de fato a sua presença, que nos ilumina, que nos fortalece. São Francisco, ele com a sua vida, também nos dá o exemplo, também nos dá o testemunho. Nós que somos seus devotos, devemos também aprender dele. São Francisco viveu a vida que viveu, fez aquilo que fez, por quê? Porque continuamente se colocava diante do Senhor em oração e transformou a sua vida em oração. Transformou a sua vida numa comunhão permanente com Deus. É assim que deve ser o nosso viver. É assim que também nós devemos fazer. Peçamos a ele a sua intercessão, para que ele nos ajude com o seu exemplo, com a sua intercessão, a também nós vivermos uma vida de oração, a também nós vivermos a cada dia em comunhão com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cheio de confiança na bondade infinita do Senhor, contando com a intercessão de São Francisco, apresentemos os nossos pedidos. A cada prece, rezemos, Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Para que o Santo Padre, o Papa, seja abençoado em sua missão de sucessor de Pedro, e que seu apostolado seja sempre sinal da unidade da igreja, e de paz para o mundo, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que este ano de oração, possamos redescobrir o grande valor, e a necessidade absoluta da oração na vida pessoal, na vida da igreja e no mundo, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que nossas famílias, conduzidas pelo Espírito Divino, encontrem a verdadeira paz e concórdia, e não desanimem diante das dificuldades do tempo presente, nós vos pedimos. Que nesses dias que São Francisco irá passar nessa comunidade, reavive ainda mais a fé e a esperança na palavra de Cristo de todas as famílias que moram nessa comunidade, Senhor, nós vos pedimos. Amém. Deus Pai de bondade, acolhe-te os nossos pedidos, que cheio de confiança colocamos diante de vós, por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o brevitar da chão, a certeza de que eu te ofereço o sol que brilha forte, que ofereça a dor do meu irmão, a fé na esperança no meu amor. Né, te abençoe, Senhor, venho te oferecer, o crepitar da chama, a certeza lhe dará. Eu te ofereço, na questão aberta, o cansaço do passo mantido, meu grito mais forte de louvor. Né, te abençoe, Senhor, venho te oferecer, o crepitar da chama, a certeza lhe dará. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. O cheiro será devolvido ao nome do sacrifício, a glória do seu nome, o nosso bem e todos. Ó Deus, fonte da verdadeira piedade e da paz, concedei que vos honremos dignamente nesta celebração, pela fiel participação dos sagrados mistérios, sejam reforçados os laços que nos unem, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno e justo, é nosso dever de salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, pois por meio do vosso Filho muito amado, sois não somente o Criador do gênero humano, mas também o Alto misericordioso da sua redenção. Por isso, com razão, vos servem todas as criaturas, os redimidos vos prestam o devido louvor e o nano vos bendizem os vossos anjos e santos. Também nós vos celebramos com alegria e cantamos sem cessar a uma só voz. O Santo, 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 é o Senhor, Deus no Universo, o céu e a terra, resplandece a sua glória. Osana, 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 Osana no alto do céu. 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 A verdade é, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai por estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Nós chamamos, Senhor, a Vossa Morte e proclamamos a Vossa Ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Suplicando, nós nos pedimos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. A salvação é o Senhor a nosso peito. Lembra-nos, ó Pai, da Vossa Igreja, que se faça presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Magnus Henrique, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do Vosso Povo. Lembra-nos, ó Pai, da Vossa Igreja. Lembra-nos, também, na Vossa Misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição de todos os que partiram desta vida. Acolheri-os junto a vós na luz da Vossa face. Por si, Deus, Senhor, a Vossa Eterna. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os apóstolos, São Francisco e todos os santos que neste mundo viveram na Vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a Vossa Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas o livrai-nos do livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a Vossa paz. Ajudai-nos pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegi-nos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ó Seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos Vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a Vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o Vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que ações de Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz dos Senhores esteja sempre convosco. A paz dos Senhores esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo. A paz dos Senhores esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo. A paz dos Senhores esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A paz dos Senhores esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo. A paz dos Senhores esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo. A paz dos Senhores esteja sempre com o Pai e o Espírito Santo. Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e Tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu. Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e Tua paz. Onde houver o Senhor, que eu leve a verdade, pronto da Tua luz. Onde houver a desespero, que eu leve a esperança. No Teu nome Jesus, onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e Tua paz. Onde encontrar um irmão, a chorar de tristeza, sem ter voz e nem ver. Quero bem no seu coração, semear alegria, pra flor e gratidão. Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e Tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde há ofensa que dói, que eu leve a união e Tua paz. Amém. Amém. Peçamos a benção de Deus pela intercessão de São Francisco para esta comunidade que recebe a sua visita por meio da sua imagem. Que Ele interceda por todas as famílias que aqui residem, que as amparem em suas necessidades. Derrame sobre todos as mais profundas bênçãos do céu. O Senhor esteja convosco. Que está meu nome. Que ela intercessão de São Francisco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja hoje e sempre a vossa força. Ida em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve, ó Francisco, dentro do pé das chagas. Vem assim, amado de sagrada chaga, cheio de amor. Cheio de amor. Aixar as trazes do nosso sábado.